O fundo de ventosa? Não, são, como se chama? São tipo unha, né? Unha? É, tipo, é uma coisa... É dura, né? São escalas, né? São do mesmo tipo da... Scales, escalas. As camas. Quatro dedos na frente. Quatro atrás. Não, cinco. Cinco ou seis? Cinco. Agora, cinco. Cara, que bicho maravilhoso, ó. Começa a elogiar que ele tá na minha mão, ele vai mijar, pô. Já. O dorso dele só mostra o dorso. Eles identificam o dorso. E esse é duro, né? Esse aqui é coreáceo, bem coreáceo. E o chifre, chifre é mole. O chifre é pra ajudar no mimetismo e, tipo, protege, protege também o olho. Tá aqui, ó. Em cima do olho. Mas, parece uma casca, né? Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.